Agora tem essa questão da Ucrânia, mesmo assim, e quando eu publiquei esse artigo, muita gente dizendo Ah, então você não gosta mais de BRICS? Eu passei 10 anos que não é sobre BRICS. Eu continuo achando que o grupo faz sentido para o Brasil, porque mesmo havendo essa discordância, é uma plataforma, agora realmente está numa situação um pouco difícil. Eu acho que o Brasil tem tido um papel de moderação no grupo. Eu, inclusive, participei de muitos encontros ao longo dos últimos anos e o esboço da declaração final russa sempre dizia assim, nós somos um bloco anti-ocidental, a gente condena os Estados Unidos. E aí o lado brasileiro sempre dizia, peraí, não é bem assim. E as declarações finais, eles são documentos grandes, muito vagos, assim. Por quê? Porque esses países têm visões divergentes e a declaração final todo mundo tem que assinar embaixo. Mas eu continuo achando que é uma plataforma de diálogo. Agora tem uma briga sobre a expansão. A China quer convidar outros países. A Índia não quer, o Brasil também não quer muito, porque se tornaria um grupo menos exclusivo. Ou seja, se você deixa todo mundo entrar, acaba perdendo um pouco sua exclusividade, etc. A Rússia agora também quer chamar mais gente para meio que construir um bloco anti-ocidental. Mas eu continuo achando que faz sentido lá, inclusive para falar pelo menos sobre as divergências. Mas nisso eu só queria dizer, eu tendo a concordar que a abordagem da política extrema brasileira parte de uma visão de mundo ligeiramente defasada. O mundo mais difícil hoje, o Brasil precisa constantemente equilibrar. Se ele equilibrar entre esses blocos, todos que continuam sendo fundamentais. E a minha grande esperança, a minha principal preocupação é que a gente vai ver, em função dessa guerra na Ucrânia, um afastamento permanente. Eu acho que não vamos ter a queda do Putin, aí acende o Navalny, um líder democrático que quer se aproximar. Isso não vai acontecer. Eu acho que ao longo dos próximos anos e talvez décadas vai haver essa divisão. E que podem surgir duas esferas tecnológicas mutuamente exclusivas com seus aplicativos. A Índia, por exemplo, bloqueou o TikTok, vai bloquear muitos aplicativos. Eu acho que é uma questão de tempo até os Estados Unidos. Ou obriga o ByteDance para vender o TikTok ou bloquear o TikTok. Nenhum grande aplicativo americano funciona na China. E aí o Brasil vai ter que escolher. Exato. Isso seria muito chato. E eu acho que o objetivo tem que ser de atrasar essa decisão até, sei lá, porque... Até porque não interessa. Não interessa para a gente. Não interessa. Não interessa. Porque o Brasil nunca foi importante para as grandes questões globais. Infelizmente, essa é a realidade. O Brasil nunca foi. Até às vezes, felizmente, fica embaixo do ar. Ótimo até, mas a gente sempre recebeu aqui as consequências disso. Só que pela primeira vez na história do Brasil, nós somos importantes em questões centrais para o mundo. Isso, sim. Antes de mais nada, aquecimento global vive a Amazônia. Central. Segundo, alimento. O Brasil é o segundo maior exportador individual de alimentos. Só perde para os Estados Unidos. Portanto, e uma das razões por que o governo americano e europeu também não tem batido tão forte, olha, você vai ter que tomar uma posição, porque sabe da importância do Brasil para alimentar o mundo. Então, o Brasil é importante nisso. Terceiro, energia renovável. O Brasil é importante. É um marco. O brasileiro não dá um valor, como a gente até falou agora há pouco, Pix, tudo. Mas eu lembro que um pouco depois que eu voltei lá dos Estados Unidos, estava aqui, se eu não me engano, eu já estava aqui em São Paulo. Então, acho que era mais ou menos 2004. Um grupo de americanos, pesquisadores lá de um think tank, o Fund for Peace, vieram para cá. Uma delas eu tinha conhecido lá no mestrado. Encontrei com eles aqui. Eles foram primeiro no Rio de Janeiro e depois vieram aqui para São Paulo. Quando eu saí com eles para jantar, ela me falou Cara, que maravilha você sair do Rio de Janeiro, vir para cá, parar na estrada e poder escolher que combustível você quer pôr no carro, se gasolina ou álcool. Quem me deram os Estados Unidos ter isso? 2004. Flex. Que tinha naquela época que eu já ando. Isso é coisa antiga. E agora é principalmente com hidrogênio verde. Então, são três questões centrais para o mundo hoje que o Brasil tem papel central decisivo. É um ator relevante para onde o Brasil for. Pode definir muitos apoios. Não guerra. E aí, qual foi a opção do governo brasileiro? Focar nisso agora. Cara, começou bem, indo lá na cúpula, na cópia do Egito, falando tudo. Agora estamos de volta. E depois derrapou, saiu na curva, saiu lá com ladeira abaixo. Que inclusive, agora na visita à França, estou tentando lembrar o jornal de esquerda francês. Liberação. Liberação. Que sempre, jornal de esquerda, que sempre falou super bem do Lula, soltou uma matéria pesadíssima, dizendo que o Brasil não é confiável. Caramba. É. Eu compartilhei isso, compartilhei essa notícia no Twitter e alguns até me atacaram. Eu quero dizer assim, quando a gente tem um debate assim, é sempre importante compartilhar essa notícia, porque é uma notícia relevante, não quer dizer que eu esteja de acordo. Mas é importante, como o Gunther disse, um jornal longo e histórico de apoiar o Lula, que meio que fez uma campanha bastante aberta no ano passado, agora diz isso. E é importante a gente saber, a gente pode discordar. Eu acho que o conceito, eles chamaram o Lula de falso amigo. Eu não acho uma descrição muito útil assim no debate, mas é algo que a gente precisa saber. Porque, da mesma forma, se amanhã o jornal, sei lá qual diz o Lula, é o maior presidente do Brasil da história, eu vou compartilhar porque é um dado relevante para o nosso debate. É que como as redes estão virando muito militantes, você posta algo dizendo, alguém falando mal do presidente, todo mundo acha que você meio que concorda com isso, mas é preciso, para informar também, mostrar de que forma a postura do Brasil está sendo recebida pela esquerda francesa, que tem um histórico de apoiar a esquerda brasileira. E eu acho que existe aí um pouco uma, talvez uma falta de compreensão de que forma a população europeia pensa sobre a guerra na Ucrânia. que os europeus viveram por, pelo menos, duas décadas e meia, numa situação de, sobretudo os alemães, mas os franceses um pouco também, em que não existia mais geopolítica, o fim da história, etc. A Europa nunca se preocupou, desde o final da Guerra Fria, com sua própria segurança. Os alemães, sobretudo, viveram nesse mundo de maravilhas, de ter acesso ao gás barato da Rússia, proteção militar dos Estados Unidos, então tudo... E contra que, né? É. E contra que não tinha? E todos os investimentos públicos da Alemanha eram de alto retorno social, quer dizer, não tinha que pagar tanque, mas podia investir em faculdade, pesquisa, escola, estrada. Então o mundo estava legal. E agora, de repente, a Rússia... Então isso produziu um choque nas pessoas, realmente um choque, assim, de uma forma que você passa pelas cidades da Alemanha, da França, e muitas janelas tem bandeira da Ucrânia, as pessoas estão muito assustadas, assim. O Trump pode ganhar a eleição, então eles estão assim... E aí vem o Lula e fala, ah, a Ucrânia também é responsável, etc. Eu não estou dizendo aqui que algumas dessas análises até podem ter mérito, mas a política não é um centro acadêmico, é o ponto de você sempre fazer uma análise. Esse é o nosso papel, a gente pode falar o que a gente quiser. A gente não representa um... A gente não tem interesses estratégicos como um líder de uma nação. Então esses comentários pegaram muito mal. Pegaram muito mal. E havia uma expectativa quase... E não, assim, uma grande expectativa de que o Lula ia fazer todas as maravilhas, porque o Bolsonaro realmente teve uma reputação ainda pior na Europa. Então para os europeus o Lula foi assim... Um alívio, né? Não, é um alívio, assim, uma visão completamente romantizada. E aí eu cheguei o cara a falar essas coisas. Mas não era isso que eu... Não, não foi isso que eu apoiei. Me dão assim, pode dizer, não, mas não importa o que os europeus pedem. Não, é um parceiro econômico importante também, então é preciso levar em considero o que o Brasil ganha ao priorizar essa discussão sobre a Ucrânia. E aí nisso eu acho que a gente concorda que eu acho que teria sido melhor deixar isso como um tema secundário e focar mais nas questões econômicas e ambientais. Só queria assim, até pegar um pouco o que a gente está falando aqui para entender o que deu de errado também na Rússia. A gente está aqui discutindo política externa do governo e nós dois sabemos que vão voltar para casa, amanhã não vai ter polícia nem nada. Na Rússia isso não existe há muito tempo. As tomadas de decisões num país autocrático, não democrático, não tem esse tipo de debate, de ideias de que de repente tanta gente falando, olha, o governo está fazendo besteira que chega um ponto que o próprio governo tem que começar a fazer o quê? Mudar de postura. Que parece que está tentando um pouco agora. Num país autocrático isso não existe. E aí, enfia os pés pelas mãos. Muita gente vinha falando que, está vendo, o modelo chinês, russo, autocrático é melhor. Por quê? Não se perde tempo discutindo com o que não é importante. Vai lá e faz. O problema é que, ok, vai lá e faz. Só que o que fez é o correto. Era a melhor opção. Então, nesse ponto, e aí eu sempre, sempre em aula, não me peça para falar qual é a minha postura política. A única coisa que eu vou sempre defender, até o meu último fio de cabelo, democracia. Por quê? Porque eu posso falar mal do governo e continuar com as minhas unhas nos dedos e contribuir para você ter essa discussão. Num país autocrático não tem, e deu no que deu. Ninguém teve coragem de virar, né? Como você falou, Putin, isso vai dar ruim. Não é uma boa ideia. Pelo menos pode dar ruim. É. Ninguém sabia. Sim, mas olha, eu estou achando que vai dar ruim se fizer isso. Ninguém faz isso. Então, deu no que deu. Volta para aquele ponto que a gente estava no começo aqui. Deu no que deu. Não é uma boa ideia, não é uma boa ideia, não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Então, teve uns anos eu vou dar ruim. Não é uma boa ideia. Obrigado.